É difícil hoje em dia ver uma mina com carro baixo, ainda mais com o Massaveiro, que é o sonho de muitos boys, né? Ficou top demais. Projeto que não se vê todo dia aí, né, cara? 308, é diferenciado mesmo, né? Aqui no Rio Grande do Sul é raro. Olha a lida que fizemos, só pra vir no evento. Só pra vir. Roda assim? Roda assim, tudo mais. Você tá doido, hein? Quando eu vejo um carro que tem umas rodinhas dessas aqui, já dá pra suspeitar o que tem aí embaixo ali, né? Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo no canal. E hoje, família, estamos aqui mais uma vez. Dia 31 de dezembro, família, último vídeo do ano. Não podia ser melhor, né? Estamos aqui no evento do posto. Carga pesada aqui em Passo Mundo, né? E olha aqui, ó, presença confirmada da galera aqui. Os guris do barranco já chegaram cedo aqui, família. Chegaram de manhãzinha já. O evento começa às duas e meia da tarde. Os caras chegaram de manhã, fizeram carne aqui. Estão bem preparados. Vou dar uma rodada aqui e mostrar pra vocês como é que tá esse evento aí. Ainda é cedo e a galera já tá colando limpeza, família. Sem palavras aí. Somente agradecer a essa turma aí, ó. Pra quem não sabe, aí estamos fechados junto com eles. A equipe Golf Club aqui também. O pessoal tá chegando aqui agora. Vou dar uma rodada aqui e mostrar pra vocês. Aí, ó, rapaziada. Vou mostrar aqui do começo. Olha aí a turma aí. E, ó, curtindo o somzinho baixinho. Top demais, hein? Cada um no seu canto aí, pá. Curtindo, né? O evento aí, o rolezão de hoje. Esse guri aqui é bom, hein? É o guri. Aí, ó. Você não perde um, filho. Dá uma rodada aí no Sato 6. Aqui vocês já conhecem, ó. A turma da galera do Fim de Barranco. Sempre aí. Confirmando onde a gente vai. Meu parceiro aqui, ó. Ficou top demais, hein? E, ó. É eles, né, família? Sempre com nós. Esse aninho aqui. Dá aquele modelo. Espinço de freio. Roxinho. Diferenciado, hein? Demais, família. Tem muita coisa pra mostrar aí. Vamos dar uma caminhada em geral. Mostrar pra vocês. Depois a gente conversa de um por um aí. Pra dar uma contada sobre os projetos. Essa virosa aí. Olha aí. Uma credo, turma. Vou zerar a bala aí, gente. Esse aí tá impecável, hein? Dá um ligue aí, turma. E aí, irmão. Como é que você tá? Bom? Tudo certo? Esse cara aí que a galera conhece aí também. DJ Kevin. Vulgo DJ Kevin, né? A galera tá na alívio daí, hein? Como é que você tá pronto? Uma baixada. Dando um grau, né? E aí, turma. Salve. Olha aí, só... Se liga nessa G5. Você tá doido, hein? Essa aqui eu nunca tinha visto que em Passu, não. É recente, família. Da estradinha, filho. Olha. No grau também, hein? Você tá doido. Sem dó da vítima, filho. Impecável também, rapaziada. Essa paratosa aí. Tempo que eu tava aqui em Passu, rapaziada. Acho que não tinha ainda, não. Acho que é meio recente, equipe. Mas só nave, hein? A turma aí. E aí? E aí, Bob? Vamos ou não? Certo. E aí, turma? Aí, ó. Só projeto diferenciado, hein? Do arco, você vê, acho. E aí? São Zer, tá atento. Esse aqui é diferenciado, hein, filho? Você tá doido, hein? Aí é diferenciado. Parceiro lá sempre pulando o sol de lá também. Você tá doido aí? Tempo que os guris ali manter só o ambiente, hein? Tá doido demais esse projeto, hein? Será que nós estamos de pé na patroa, filho? Quem veio ajudar na cobertura aí, ó. O hobby da garagem 465. Ali é fera, hein? Não brinque serviço, filho. Olha aí. Vai como? É as naves aí, já. Galera colando. Logo vai encher essa parte aqui, família. Só escuta aqui também. Que ainda tá vazio. Que a galera tá mais no meio ali. Mas vai lotar também. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Igual o fã aqui, hein, família? Se liga, mano. Que nave, hein? Nas 18h20, rapaziada. Não sei dizer agora, não. Acho que é 18h Santa Mônica. Impecável. Você tá doido. Esse GTI aqui, que a gente já gravou pra vocês o último rolê aqui no posto, né? Já tava presente. Esse aqui é raridade, né? Mais uma vez aí. Fazer mais uma stake nele. Aí, esse... É raridade, né? Aqui, rapaziada. Saverosa, então, aqui, ó. Da mina aqui, hein? Conta um pouco dela pra nós aí. Como é que é o seu nome? Prazer. Meu nome é Family. Faz pouco tempo que eu peguei ela, na verdade. Faz uns três meses. Tô começando a montar o projeto devagarinho. Você já pegou ela assim, já? Já peguei ela assim. Agora que eu tô montando o resto de salto. Olha aí, rapaziada. É difícil, hoje em dia, ver uma mina com carro baixo. Ainda mais com Massaveiro, né? Que é o sonho de muitos boys, né? Aí tá a mina com Massaveiro. Você tá doido, hein? Top demais. Parabéns. O que você pretende ainda fazer nela? Você pretende trocar de roda, de cor? Fala um pouquinho pra nós. Eu quero fazer ela traseirar, pra negativar. E botar um som, né? Porque Staveiro sem som é carro de frente. É o ditado, né? Não tem jeito. É mesmo. Olha aí, rapaziada. Cê tá doido, hein? Então ela pretende botar som, negativar. E as rodas? Permanece as mesas? Vai deixar as mesas? Eu vou, na verdade, mexer na pintura dela. Mexer na pintura dela. Vai ficar bacana, hein? Mas já tá top. Parabéns pelo projeto. Muito lindo mesmo. Obrigado por gravar aí com nós. Obrigadão. Obrigado. 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 Os gols quadrados aí Inteiro, hein Nossa Você tá doido, filho Gol quadrado tem seu valor Não tem É só, hein Nossa Averosa D3 aí também Aí bora, família Nas 20, hein Esse aqui tenho certeza que é nas 20 Diferenciado também Clube, bora Aí, rapaziada Gol usando o Matheus aí Olha isso, ó Moleque é enjoado, filho Bancão como? Plasticado, filho Será que é enjoado? Aí a dupla inseparável Aí mete o terror, hein, filho 308 barão E aqui, ó GTX do pai, hein, filho Os guri Colam sempre junto nos rolês Topo demais Fazer umas cenas ali Se liga aí 307 Será que é diferente? Aí, ó Chegar ali com a galera Aí, ó Fala aí, turma É o que que eu disse? Que a próxima vez que eu filmasse Ia vir embaixo Não ia? Um ano depois Um ano depois Tá ali, ó A joia E aí, conta pra nós Deu trampo? Ainda falta bastante coisa Mas estamos fazendo Estamos fazendo O que que você pretende mudar Ainda ali? Estou fazendo outras rodas A 17 já Os modelos do 308 2.0 A 5 pontos Então, aguardando chegar os pneus Comendei já os pneuzinhos 205, 40 ali Vamos botar Depois, até o baguete Vamos fazer a pontinha de eixo Ali, dá uma Vai ficar no meu Ficou top demais Ficou top demais Projeto que não se vê Todo dia aí, né, cara 308 É diferenciado mesmo, né Aqui no Rio Grande do Sul É raro É difícil, né Tem algumas outras cidades Trocam uma ideia Tem agorizada Tem agorizada em Santa Catarina Ali, eu sei que tem um Tem um piazão do Paraná Que a gente vai se encontrar No Baggi também Ano que vem Até pra trocar uma ideia De projeto e tudo mais É bacana isso, né, cara É difícil de ver Aqui na cidade E aqui no Rio Grande do Sul Aqui na cidade é o único E no Rio Grande do Sul Aqui tem uns 4 ou 5 ali Top demais Top demais E aí, rapaziada Pra quem não sabe, né Pra quem não sabe, não, né A galera aí Bastante gente Acompanha ele aí Tem o Instagram lá 308 Barão 308 Barão, né E aí tá a dupla, né Essa dupla é inseparável, né Tá em todos os rolês Tá na rodagem aí também E 2024 no Baggi Aí promete também, né Os gurias já estão No primeiro lote Confirmado Vão estar lá Com certeza Vai ver aquela cena Aí os gurias da rodagem Valeu aí, mano Satisfação e revelo aí Tamo junto É nóis Aí, rapaziada Olha aí As joias, filho Olha a lida que fizemos Só pra vir no evento Só pra vir Sem central Olha a central Onde é que tá E os gurias não dão jeito, né Ligação direta E já era Uma bagunça aí O importante é vir, né Comparecer no encontro dos gurias Aí, rapaziada Quando baixar Aí é de pé Só pra vir Deu um jeitinho Mas compareceu Bom, meu Deus, Felipe Até sete horas da noite Mexendo Cheguei de serviço Fui nos piá Pedi dica Puxei vídeo no YouTube Capaz Mas quer saber Vou largar direto Moda antiga, né Pra que ser sal Aí, rapaziada Nossa Golzão no pelo, filho Chama Top demais, hein, mano Aí o cara que dá uma foto no evento Três eventos Três eventos Três Você compareceu, não foi? Foi Foi, né Aí, ó Três Barra três, família Tem bastante gente aqui Três barra três também Mas esse aqui Comparecem todos E aonde nós está Ele reconhece nós também Chegar junto aí Pra fortalecer E cumprimentar sempre É a galera aí Curtindo o rolê As naves aí Aqui, essas aqui Vocês já conhecem também, né, família Não perde um evento, mano Agora ela tá mais baixa, hein Tá mais baixa aqui Zero, zero Quase, hein Olha a galera do Golf Club Aí Lotou, né, família Lotou Mais uma vez aí Tem gente chegando agora Tem gente que tá saindo também Mas, mais uma vez Lotou Dessa vez tá bem organizadinho Vamos chegar aqui com a galera Aqui, ó Não vim pra esse canto aqui ainda Daí, turma Aí, ó O cruzão tava da última vez Já também E é top demais Esse que não falta Nos eventos nossos, hein Daí, irmão Como é que tá? Bom? Aí não pode faltar, né Aí no último você não veio, né Verdade, rapaziada No último ele não tava Ele tava no primeiro Se não me engano Olha aí Focuzão É chique demais, hein Família Cê tá doido Vamos ver o que mais chegou aqui Família Que eu não gravei ainda Musicão aí Embarraçado demais Top novo ali Gravei ele entrando ali E aí Tudo certo? Diferenciado, hein Saverosa aí Golzão Golzão aqui Eu acho que eu não tinha gravado ainda, né As 14 Rodinho de ferro Calotinha da Maroc Padrão, né, família Baixinho Elegância, né Que se diz Top demais Grupo das Caçambas Club Aí, ó Feito dispensando Kaiser Aí, outro Saverosa aí Gurizada do Caçambas Trampão feito no Kaiser E os guris não brinca serviço, hein Só nave Você tá doido Olha o diferencial aí E aí, ó Rapaziada Aqui o dono Falar um pouquinho pra nós Você já pegou ela assim, mano? Já, já Ah, já tava prontinha já Pouco tempo Faz acho uns dois meses, três Uns dois meses, três É, o tempo que eu tava pra cá Em Passo Fundo, rapaziada Ela não tava aqui ainda, não E esse bichinho pendurado aqui? Esse aí é o Charme É o Charme Qual que é a configuração dela, mano? Olha, ela tá com a roda 18 A suspensão é uma iSystem Black Uhum A suspensão ar Tá 0,0 de fris ainda, né Top Mas aí, temos umas coisas pra fazer nela ainda Com o tempo o cara vai mudando, gente Tá certo Porque os farol da G7, né Os farolzão do GTI E do GTI lá na frente Esse aí é o que dá o Charme, né, cara? Rapaz, aí é top, hein Se liga, rapaziada Olha essa frente, mano Olha essa frente Não tem igual, família Não tem igual Aí mata a pau Você tá doido Top demais, irmão Tá inteiraço, hein Zero mesmo Parabéns Pretende mudar alguma coisa nela? A princípio vai permanecer? Só as rodas daqui a mais um tempo Mas ainda não sei qual delas que eu vou pôr Mas é as rodas só As rodas aí é da Maroc, né? É da Maroc, né? Mas ficou muito lindo, muito top nessa configuração, mano Top demais, parabéns, irmão E o Caçambas, né? Isso aí, Caçambas Aí, ó Certeza, né, família? Top demais, hein Aí, ó, galera, ó Ventão lotado E aí, certo? E aí, patrão, como é que você tá? Boa Bom ou não? E a nave? A nave tá aí Trocou o Celta Quem não sabe, eu tinha o Celta massa também, né? E agora tá com a picape Conta pra nós aí Você já pegou ela assim? Como é que fez os projetos? Fiz os projetos nela Ela tá na ar? Tá na ar Botei ar Certeza, né? Pra andar nessa altura aí Botei ar Altura de rodagem? Não, né? Não Altura de descanso aí, né? Não, ela roda assim Roda assim? Roda assim Você tá doido, hein? Olha aí, rapaziada É diferente, né? Não é todo dia que o cara vê uma picapezinha assim Você tá doido Projeto tão diferente Ainda tem um monte de coisa pra passar E pretende fazer nela ainda? Agora meter um som em cima e abaixar mais Tá certo Configuração de roda, cor, vai continuar mesmo? Não, vou mudar a cor Minha mulher já estava vendo hoje pra trocar a cor da camaneta Aí sim, hein? Vai vir diferenciado Então, mais diferenciado ainda, né? Porque assim já tá diferenciado Então aí vai mudar a roda Vai mudar a roda? Vou botar a camaneta Dezessete Vai mudar a roda, vai mudar a cor Nossa Vai ficar diferenciado Nós vai ter que gravar, hein? Além de tá gravando esse conteúdo aqui Quando ele terminar o projeto vai chamar nós pra gravar, né? Certo Aí, ó Fica massa, hein, família? Você tá doido, hein? Diferenciado Também o gol aqui É diferenciado Johnson de lá É o dono da nave Top demais, hein? Dozão interaço também Bancão recaro de lei Olha aí Você tá doido, hein? Volando tão quatro bolas Aí é nave Impecável E aí, quem chegou? Olha aí Olha aí quem chegou Vitão A galera já fica louca com o Vitão, hein? O rapaz é conhecido Segura Saverosa do Vini, hein? Os guris do barranco já Alguns já foram Aí a Saverosa do Vini Santanão Ingele daquele jeito Com as rodinhas aí Deu uma mudada, hein? E aí, ó Os guris que andam sempre juntos nos rolês Bom Esse aqui nós já se cumprimentamos Mas estamos aí de novo Aqui, rapaziada O cara tinha um focozão Esse não cheguei a gravar, né? Que pena, cara Não deu tempo, né? Mas era top também, né? Tá bom Aí depois do foco Você pegou a Montana Aí a Montana Não deu Não deu o brilho, né? Fiz mesmo, montei e foi E aquela lá você deixou zero, né? Aquela lá fiz tudo Pintura, tudo Aquela lá de ponta a ponta Você mexeu a inteira E fiz o que tinha que ser feito, né? E agora o projetão Parece a oportunidade, né? Na verdade eu tava Tapou a boca Leva Daí agora tá Estão fazendo esse aí, né? Daí, vai modificar O que você pretende fazer ele aí? Ah, diminuir um pílio de pneu E putinha de eixo E acabou Sem muita folia Já ficou massa, hein? Sem mexer em roda, sem nada Só pra Ah, essa configuração Se você falar Essa configuração Combinou demais, hein? É, original, né? Esse modelo vem Ele é original já? É Do jeito que tá Na verdade Agora só tem ar Nada de corte Nem longaria Não tem nada Só o básico Só o kitzinho em cima ali E ficou desse jeito já Ficou desse modelo Ficou top, hein? Os guris são enjoados Também é um projeto Que não se vê todo dia, né, cara? É diferenciado Dois projetos aí diferenciados Os guris da rodagem aí Sempre juntos, né? Ficou da rodagem ali Ele tava com a Montana E eu tava com Já tava com o Feijô A gente fez uma cena lá Muito bala balneária E agora É diferenciado Esse ano de novo Foi difícil pegar Porque ali esgotou Esgota lá Vixi É rapidão ali, né, cara? Ah, se conseguimos confirmar No lote 1 ali Vamos montar lá de novo O presente E se eu quiser Uma melhoradinha no projeto aí Boa, boa Se Deus quiser Nós se encontram lá também Tem que ser pra gravar Quero ver qual que a merda Montaram de uma vez, né? Pô, aquela lá Vai demorar Falar pra vocês Vai demorar um pouquinho Mas vai vir Vai vir Um tempinho Aí, ó Que nem nós conversamos Foi um ano, né? Hoje faz um ano, né? Um ano atrás Aí você demorou mais o quê? Um seis, sete meses? É, na verdade ali Depois que eu peguei Ele foi em três meses Aí a primeira suspensão, né? Eu baixei com as rodas Que tava original Até no vídeo lá Que tu gravou aquelas vezes Era às dezesseis também Daí eu acabei conseguindo Um bric no A17 Que é o modelo Que eu queria pra ele E aí eu pintei Troquei de cor E agora mandei Reformar elas E botar os pneuzinhos baixos Porque eu não tinha colocado Os pneus baixos ainda Tava com os pneus original Agora vamos ver Que vai dar com os pneuzinhos baixos Na A17 Mas demorou um pouquinho Mas não foi tanto assim também não, né? Não foi tanto Porque eu já tinha Meio que engatidado Já pra fazer, né? Já tinha os brics Meio certos ali Acho que o Corsa Chegou a gravar, né? O Corsa gravei No evento do Carangas, né? O evento do Carangas O Corsa era massa também E era Top demais, rapaziada Dois projetos diferenciados aí Que promete, né? 2024 Vem aí Os guris vão estar no Bagget Se Deus quiser Nós se encontram por lá E o projeto da Saveiro Vai demorar um pouquinho mais Talvez pro outro Bagget aí Quem sabe, né família? Nesse ainda não Mas é isso aí Valeu, gurizada Tamo junto Vamos dar mais uma rodada Por aí agora Bolozinho top também Chique, hein? Só nave, família Só nave Você tá doido Tchau 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 Tchau